Antes de mostrar as novas skins aí que estão por vir no CSGO, galera, eu quero mostrar pra vocês Esse site que é o Sport Plus, um site pra você conseguir as suas skins Esse site, galera, tem inúmeras formas de você ganhar dinheiro, de você lucrar, de você conseguir comprar skins, abrir caixas e tal Vocês viram que ele tem aqui o Coin Flip, mano, esse Coin Flip aqui Mano, é um game que eu não tenho coragem de jogar, sério, pra mim isso daqui é um jogo de homem Eu não tenho coragem de jogar o Coin Flip Basicamente, você pega as suas skins e aposta com as skins de outro cara E quem ganhar leva a skin de todo mundo, é um negócio louco, mano Eu acho que eu nunca vou apostar isso porque tem que ser muito homem pra apostar, cara O cara aqui é apostando 1.600 dólares, mano, 1.600 dólares em skins Sabe o que é 1.600 dólares com skins, cara? É basicamente, ó, deixa eu fazer a conta aqui É mais de 5 mil reais, cara, o negócio é louco, mano O negócio é louco, mano Aqui também tem um Jackpot, que eu não sei o que é Jackpot Eu não sei jogar isso daqui, eu não sei como funciona isso daqui, então eu não vou nem mostrar pra vocês Tem esse daqui, que é o Shopping, né, o Shopping, onde você pode comprar suas skins Eu, inclusive, já comprei uma skin aqui, porque eles me deram 75 dólares E aí eu gastei comprando uma Desert Eagle Blaze Factory New, muito, muito, muito linda E o resto eu abri aqui nessas caixas, né, galera Eu abri uma caixa, que é uma caixa que vinha só chava Aí eu peguei a chava, abri no CSGO e veio uma bosta, mano, né Veio uma bosta de arma Por isso que eu falo, você tem que abrir caixas em sites Sites como esse daqui, por exemplo Porque esse site, pelo menos, vai vir uma arma boa, mano Porque se você for abrindo CSGO, só vai vir bosta, então não abre caixa no CSGO Da Valve, não faça isso, é caro e não vem nada Abre caixas em sites, galera Principalmente em sites aqui, porque esse site ele é muito, muito bom E se você quiser ganhar um desconto aí Uns coenzinhos de graça, use o código promocional CACHORROM337 Exatamente como é o nome do canal, CACHORROM337 Use esse código, beleza? Pra usar esse código, é só você acessar aí o primeiro link da descrição Que você automaticamente alugar com o Steam e fizer sua conta Não é nem alugar com o Steam, é só você fazer sua conta Você já vai tá ganhando aí o seu créditozinho de graça, né? O seu descontinho aqui no site Então é isso, galera Acesse aí o primeiro link da descrição Use meu código promocional, código CACHORROM337 E vamos lá agora para o vídeo das novas skins Que podem estar saindo aí no CSGO, mano Sua skin top Galera, tô ligado que vai ter muita gente aí me perguntando De onde eu tirei essas informações, essas fotos E a resposta é muito simples, galera Eu vim na própria Steam E vocês que jogam CSGO, vocês que tem Steam Vocês podem também ver essas skins Inclusive votar em quais vocês querem ver no jogo Basta você abrir a sua Steam em comunidade Depois vai ter a opção ali de oficina Quando você abriu a oficina Você pesquisa por Counter Strike Global Offensive E, mano, você vai ter logo de cara já Uma votação de inúmeras skins E aí você vota lá em quais skins você gostou Quais vocês não gostou, né? Qual você tem interesse, qual você não tem interesse E aquelas que tiveram o melhor feedback, galera Eu acho que vão ser lançadas aí na próxima caixa Na próxima coleção Então eu vou deixar aí na descrição o link da Steam Pra você ir direto, né? Pra esse lugar aí da oficina Pra você ver as skins, votar lá e tudo mais Porque nesse vídeo eu vou mostrar as melhores Na minha opinião Mas tem muitas outras meio feias Mais ou menos, né? Que talvez vocês gostem, não sei Então aí na descrição eu também vou deixar o link Pra vocês checarem todas as skins E aqui eu vou mostrar algumas Que eu achei pelo menos mais bonitas A primeira skin que eu vou mostrar pra vocês, galera É a USP Nightfire Dragon, mano E essa USP é muito, muito louca E eu acho que já faz tempo que o CS Precise lançar uma USP assim Pra bater de frente com aqui o Confirmed Porque eu acho que além daqui o Confirmed Não tem nenhuma outra USP tão maravilhosa Assim, eu acho que a Orion, né? E a Cyrix não chegam nem aos pés aqui o Confirmed Então eu acho que essa skin aí vai chegar, velho Pra disputar frente a frente aqui o Confirmed Em preço, em raridade E tipo, o pessoal gostar assim dela Acho que vocês entenderam, né, galera? As fotos mostram muito bem que essa USP é maravilhosa Maravilhinda Ela tem um dragão desenhado E é meio que um vermelho com rosa Embaixo é um pouco mais roxo, velho É um negócio de louco Eu acho que essas vai ser... Mano, se isso for lançado Vai ser com certeza uma das skins mais lindas do CSGO, mano O segundo item que eu vou mostrar aqui pra vocês, galera É a AK-47 Rampage Rampage Sei lá como se pronuncia O que importa é que essa AK-47 Se for lançada Vai ser a AK-47 mais linda da história do CSGO, mano É a mais bonita que a Fire Serpent É a mais bonita que a Funjector Que a Vulcan Mano, não tem uma AK-47 Mais bonita que essa daí, mano Ela é muito, muito louca E, velho, por favor, CSGO Por favor, Valve Lança essa skin E me dá uma Por causa que ela é muito linda, velho Ela é basicamente... Tem uma tintura preta, assim, em volta dela toda Ela é praticamente toda preta Porém, o que deixa ela da hora São os detalhes, cara Sério, ela tem um lobo, assim, muito bem desenhado Um pouco mais atrás Tem os detalhes de fogo Mano, eu não consigo explicar de tão linda que ela é, mano Ela é linda demais Ela é inexplicável É foda, é foda Só isso, é foda Então, mano, sério Por favor, galera Bota muito nessa K Porque eu quero muito essa K Ela é espetacular, mano É espetacular E eu não sei Diga aí nos comentários Se vocês acham alguma AK-47 Mais bonita que essa Eu acho que não E eu acho também que ela vai ser muito cara Muito rara E muito... É, com certeza Ela vai ser muito desejada Essa skin é linda, mano É linda, mano Se a AK-47 Rampage Foi a que mais me chamou a atenção A segunda que mais me chamou a atenção Foi essa M4A1S Que eu acabei esquecendo o nome E eu também não achei mais ela no site Então eu não sei o nome Mas, enfim Tá aí a foto Então vocês estão vendo É uma M4A1S Muito, muito bonitinha E eu me cantei com ela Porque faz pouco tempo aí Que eu tô jogando de M4A1S Até então eu jogava de M4A4 E eu me cantei muito com ela, velho Sério Eu não sei o nome da skin Mas eu sei que ela é muito, muito bonita Meio que robótica Assim, né Tem uns... Umas concham Uns braços de robô Meio cobra, assim Meio louco Ela é roxa E roxa é a minha cor preferida E, mano Se essa skin for lançada Com certeza eu vou fazer o máximo aí Pra correr atrás dela E pegar Porque ela ficou muito linda também Esse pá também Olha, as três que eu mostrei até agora Disputam aí Entre as melhores até então Então diga aí nos comentários Dessas três que eu mostrei até agora Da USP Da AK-47 Da SM4A1S Qual você achou o mais bonito? Porém, eu não deixarei os fãs de M4A4 Para trás, galera Quem gosta de M4A4 Também tem uma Alguma Não só uma, né Tem várias skins aí Em, como pode dizer Votação Pra poderem ser lançadas, né Quem sabe E uma que me chamou a atenção Foi essa M4A4 Porque eu não sei Porque ela tem um nome árabe Eu acho que ela é árabe Mas não sei Eu não sei lá aquele nome Mas tá aí a M4A4 Cês tão vendo Eu fico em dúvida Essa SM4 vai ser lançada Porque até umas semanas aí atrás Tava rolando um boato Que todas as skins Com caveira Deveriam ser mudadas, né Elas iriam ser mudadas Como o The Solid Space Que o Confirmed E essa skin Ela, tipo O destaque dela É uma caveira No centro da tela, né Se bem que O azul também é muito bonito, né O azul dela O estrelado com preto ali Branco Tudo é muito bonitinho Só que ela tem um caveirão No meio dela Então eu não sei Se isso vai interferir Ou não, né No caso Se ela for bem voltada Pra sair no CSGO Mas é uma M4A4 bonita, cara É uma M4A4 bonita Eu vi outra M4A4 Lá no site Mais bonita do que essa Só que eu não consegui achar Então, né Eu não consegui achar Então vai ficar essa mesmo Que também é bonita Então Quem gostou dessa daí Diga nos comentários Eu particularmente Não gostei muito Mas eu acho que Pelo estilo dela Pela cor dela Muitos vão gostar E é por isso que eu coloquei Ela aqui no vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Das novas possíveis skins do CSGO Se esse vídeo pegar um feedback bacana Se esse vídeo pegar um feedback da hora Eu estarei trazendo a parte 2 desse vídeo Porque tem muitas skins Que eu não mostrei nesse vídeo E que eu posso estar mostrando aí Quem sabe numa, né Numa parte 2 Numa parte 3 Enfim Vai depender do feedback de vocês E galera Pra encerrar aqui o vídeo rapidão Eu quero mostrar pra vocês A loja Banzica, mano Que é uma loja muito, muito louca Que vende acessórios De muitos jogos Vende de CSGO Minecraft Lore Rush Diversos jogos Eu acho que quem tá vendo esse vídeo, né Quem tá vendo esse vídeo aqui Provavelmente gosta do CSGO Então eu vou mostrar aqui A aba do CSGO Que tem facas do CSGO Tem mousepads Capa de celular Chaveiro Tem muita coisa, ó Aqui no cantinho você pode ver Tem até chinelo, mano Chinelo do CSGO Você já viu isso em algum lugar? E tá aí, mano O site é muito, muito foda Se você for comprar alguma coisa Use o cupom de desconto Aqui do canal Que é o cupom DOG1337 Que vai estar me ajudando demais Se você estiver usando esse cupom Então use aí o cupom DOG1337 Pra ganhar 5% de desconto Com esse 5% de desconto Você ainda vai estar economizando dinheiro Assim pra pegar uma lembrancinha, né Quem sabe um chaveiro Um adesivo Um bonequinho Então use o cupom de desconto Que vale a pena, mano Beleza? Mas então é isso, galera Agradeço pra quem assistiu até aqui Um abraço, cachorro Pra cada um de vocês Por favor, não se esqueçam De passar aqui todos os dias Ao meio de e-mail E, mano Assista o último vídeo Que foi um vídeo Que eu abrindo caixas Consegui 10 Fire Serpents, mano Então passa aí no último vídeo Que vai aparecer aí na tela Daqui a pouco E é isso, galera Um abraço, cachorro Pra cada um de vocês Falou! E é isso, mano E é isso, galera E é isso Espelçada